E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. O rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Hoje nessa ceia, com certeza mano, minha vitória já anseia. Jolly, desculpa te falar que nesse momento mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza mano, ele de perdiça verso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o do reto você levou pro quarto round. Hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Você tá ligado que no freestyle o Johnny te amassa. Eu vim mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos. Eu me sinto em casa. Você vai ver no momento, eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente com o sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant. Hoje o inferno é do Johnny. E eu vou ficar falando que você fica picado. Falou que meu mano, eu passo só freestyle muito fraco. Tu me manda esruma muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chama a sua segunda passada. Realmente. Pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra na mente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra na mente. Não tem que proceder. Pode dar risada e fica olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira meu mano. Você só tá apoiando até agora. Você vai aprender agora. Não colocar a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o Apolo deu no sol. Quando a vitória te dá hora. Olha o serinho de rostinha queimando. Na moral, nada a ver essas ideias de roca queimada. Pra mim você aqui é um federata. Mas do nada você puxou o assunto do Apolo deu no sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Saudade meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso expo uma sinuca. Você tá se encasapando. E nesse momento o Apolo não passa a pano. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. E microvisada são dois MCs escutando o beat. E puxando uma rima do nada. Eu só pensei o agulho que derravel com seu nome. Na moral você sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você eu penso em mais eu batalho. Enquanto você não penso pra rima pro Johnny. De trap então se prepara. Sabe a noite onde dispara. Você é peinada com coisa. Mas o colete tem prova de bala. Fica falando que vai ser campeão. Ai cara, isso só tem fala. Tá fudido é 2x0. Hoje com Johnny é só de um Lala. Vai rodar com a bola. Sabe que eu não choro. Já acabou contigo. Meu cu foi fodido. Cheio de espinha. Cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão. Não cante olhar. Olha pro chão. Pode encarar. Continua olhando pro chão. Pô vai pra lá. Não vai dar de mano. Com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem se eu falo no chão. Tu vai ser a primeira vez. Faz a barba no chão. Eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal. É um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí. Já subi. É quem tá um mano. Diz a meu lugar. Vou. Tudo bem meu mano. Você falou muita merda. Tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de 2x0. Sou a ponta do lutador. E as lutas nunca acabam em 2x0. Você tá ligado sem afraude. Você sabe que eu jinto paut. Mas aqui o problema meu mano. É que eu vou ganhar. E vai ser por nocaute. Tipo o K.O.T. É feio. Eu quis cortar minha vez. Mas é 4x. Felipe vai ser sábio. Eu posso também que sim. Mas você rimou 5x0. Pelo visto que não sabe botar. Pelo visto que já quase localizado. Calma aí que você já já vai bombar. Você é meu mano. Não pode crer. Meu mano tá coletando a prova de bala. É Apolo. Hoje cê vai pra bala. É Apolo. Hoje cê vai pra bala. Carreira solo. Nesse mic. Pra matar o mala. Tudo bem. Né meu mano. Nessa improvisação. Charlie do bloco. Sabota do cumpre. E hoje eu te mato. Sem parar do canão. Vai rolar. Pega o canão. Não faz. No capão redondo. Fuma no húmus. Cria. Dando rolê. Cê não tá animado. Minha porrinha ainda. Seguiu o seu ombro. Você falou de bala. Você tá de gracinha. Maluque. Hoje cê vai dentro da mochilinha. Tudo bem. Tudo bem. Ei. Ei. Vamos aí. Que quem levanta. Ei. Essa rima até foi boa. Não deu pra entender. O apolo não tá à toa. E ele vai responder. Cê falou da mochilinha. Aqui eu vou debater. Até essa mochila tem mais bagagem que você. O apolo não tá à toa. E por isso mesmo se esconde. Cê tá achando que é pá. Mas cê só vem de ponte. Cê falou nada com nada. Meu mano. E não é competente. Claro que é sete. Claro que é sete. Cê tira da minha frente. Cê tá ligado. Meu mano. O que é isso que faz? Pode ter certeza. Vou na mão e desespero. Pode ter certeza. Daqui eu já acelero. Minha nota é zero. A sua nota é zero. Minha é zero. Como meu parceiro? Eu sou o Engirinal. Já você é check-in-piste. Cê começou aqui no beat de trio. Mano. Levanta 2015. Tá tirando de medalha. Deixa que você é pá. O underground respira demais. E agora não mostra que cê vai parar. Levanta 2015. Sua gima é tonta. Tando em vestida. Meu manda gima não é pronta. Sua ideia é tonta. É muito tonta. Levanta 2015. Onde a emissora era mais respeitada do que Luiz Assonza. E o mundo passou. Quem desrespeitou os caras do rap. Já sabe que o dia e o tempo cobrou. Isso não é culpa de nós que tá aí sabendo. Qual que é a fita nascente na pele. E festival que toca. Luiz Assonza. Eu prefiro ir com o show lá do Dom L. Quem desrespeitou os caras do rap. Quem desrespeitou os caras do rap. E a rua cobrou. Esse é o clima. Mas vamos regional. Não foi você que me ganhou ali de cima. Qual foi? Vamos lá, o assunto vai se dobrando. Você veio pra eu cantar ali de cima. Agora você foi cobrado. Não, cobrado por quem, pai? Você acha que é pai? Eu tô tranquilo. Eu sou filho de pai assustado. E agora eu te pago com o mic na mão. Por quê? Não adianta nada, pai. Você tem que usar sua mente. Aquele dia eu vou lhe dar de cima. Vai aí na sua frente. Não adianta nada, pai. Pra você. Aplausos 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 que eu já chego, nesse março por isso se assemelhe, eu piso fogo, ele é estorbo, eu piso esporte, mas no corpo dele, João, você tá entendendo a questão, olha o que eu faço, esse é o momento, sabe que tá aqui, eu tô batendo, tô começando por ser com aquecimento, não, porque isso é horrível, eu digo que falta nível, pinta no corpo que eu tô pegante, eu nunca fui visto mais tão necessível, pão, hoje cê cai, por isso tá na minha mão, já que você pode até tentar, mas eu já to pelei com meu caminhão, Como assim? O Jardim vai cair? Você sabe que agora é cuzão, sabe porquê que ele falou que eu vou cair? Porque eu não tenho inveja quando o progresso é do irmão, de honrado, você tá atirando? Sabe que agora tá mostrando? Na verdade, mano, ele quer tudo com essas escadas, mas o seu nariz, o seu é do time rebelde, você taca que chão, sabe, a rima é barata, caca em sangue de barata, é claro que eu quero ser igual o Jardim, o meu sonho é tomar saca, vai, ah, que nem você tá tomando, aqui na minha frente, então você vai ver se é seu dente, que eu derapido e continuo à frente. Cê falou que quem respira tá em ótimo lugar, vou provar pra geral que você é comum, porque quem se afoba, quando chega na linha de chegada, chegou nem lugar nenhum, vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé, eu espero que cê vence, vem cá já tá correndo, respira, aleve-se e cansa, a taca lugar vence. Só que o Cande tá sempre respirando, foi isso meu mano, que rima eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação, eu tô sempre respirando, o Cande tem um trem, pulmão, ae, presta atenção, que eu chego elaborando, meu mano, já leio um salmo, eu tenho três pulmão, eu tô sempre em pau, demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi, se você tiver de três pulmão e um ser rebelde, eu conseguiria amassar um MC, é isso que eu não consigo se aliviar do meu parceiro, quando cê rima, não cê mente, vem cá, deu tá vacinão, você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente, claro que eu tenho, não entende, pode ter certeza que o meu mano que se regressa, tem três coração, é um bom café, mas nem tomando café, você se espreza, ei, sabe bem o que eu faço, você tá ligado, mano, que eu não vou deixar, agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar, se for pegar sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá, eu vou te passar, não, tá ligado, que eu rima que é instrumental, e não vai ter como que eu vou te batendo em você, sabendo que o cara não tá vazando seu carnal, até porque rima não vou, cê rima mal, com certeza você tem caixa no instrumental, tá pequena a morte com uma coisa, hoje o expresso da meia noite, é pro teu funeral, é pro meu funeral, é pro meu funeral, é por isso que eu faço meu organizado, cê tá ligado, o que eu faço é sem rap bem bolado, expresso da meia noite, eu tô amizando, então no meu enterro, onde vai ter um show lotado, que vai ter um show lotado, lotadão, que vai ter um canto deitado, amassado, e o prato em cima do caixão, é pro meu irmão, volta de rec, então, e você é o amedrozão, vou testar minha fé, irmão, pela boca, gordão, porque essa aqui você mandou no F, é ditaderno, se você subir aqui, manda o meu caixão, aí sim, eu vou rapidinho pro inferno, vai te amassando, tô improvisando, fala nada bolado, isso eu penso, tá ligado, tá ligado pro mundo, não é mais prato, garoto enzo.